Bom dia, sou Beatriz Matos e vamos já de seguida conhecer as notícias desta quinta-feira. Começamos com o Jornal de Notícias. Investigação a Sócrates vai durar até maio. Mais de metade dos portugueses sofrem de obesidade. Médicos são compensados por fazerem exames fora do horário. Na Liga dos Campeões, Mónaco do Jardim, Bernardo Silva e Moutinho afastam Manchester City. É capa do público Augusto Santos Silva. A entrevista refere que este ano pode ser o fim da tendência do populismo na Europa. Portugueses comem demasiada carne e abusam do sal e açúcar. Costa garantiu a Marcelo que currículos não mudam já. Ex-gestor chegou à Caixa Geral de Depósitos a ganhar oito vezes mais que domingos. No Correio da Manhã, destaco para ir mais abusadas por predador em pena suspensa. Pesófilo já tinha sido condenado por violação de uma menina. Ex-presidente da Caixa tem fortuna no BPI. No futebol, Bruno de Carvalho promete títulos no novo mandato. Benfica exige pena pesada para treinador e presidente do Sporting. No Dragão, Felipe na mira do Real Madrid. Passamos agora para o Jornal I. O presidente da República vai estar presente na inauguração do aeroporto no dia 29 de março. A Ana já pôs em marcha a operação da mudança de nome, dando assim fim à polémica. Operação Barquês. Interrogatórios terminam hoje com a audição de Joaquim Barroca. No Monte Pio, presidente do sindicato admite contaminação do banco pelas contas da associação. Na área desportiva. Destaco para o Futebol Clube do Porto. Europa sorriu aos centrais. A equipa é assim empurrada pela onda azul dos adeptos. No jogo, Mónaco-Manchester City. Jardim despachou Guardiola. O Bernardo Silva fez assistência para o golo Monegasco. No Sporting, o presidente já aponta para terceiro mandato. No Benfica, destaco para as equipas à prova de Jonas. No Record, grande destaco para Xeloto. O jogador do Sporting afirma em entrevista exclusiva. Não ponham pressão. Na tomada de posse, Bruno de Carvalho refere que é a prioridade apostar na formação. Destaco ainda para Pisi, que foge ao amarelo a meio campeonato. Sálvio quer chegar aos 15 golos. No Futebol Clube do Porto, Filipe é interesse do Real Madrid. E ainda, Jardim dá a volta à Guardiola. Na capa da bola, Vieira e Jesus sentam-se à mesma mesa. Esta foi a primeira conversa entre os dois desde 2015. Mónaco elimina Manchester City com especial atenção para Leonardo Jardim e Bernardo Silva. No Sporting, Bruno de Carvalho reafirma que o clube de ser campeão nacional é obrigatório. Filipe, do Futebol Clube do Porto, na rede do Real Madrid. E por hoje é tudo. Amanhã há a nova edição do Diário. Quanto a mim, estou de volta na próxima quinta-feira. Obrigada e até lá. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.